O vento tá levando! Uhul! Pega! Segura! Tá segurando! Uhul! Oi, pessoal! A gente tá aqui numa praia aqui, em Tokunami, uma coisa assim. E, na verdade, a gente vai só se divertir porque eu acho que a água deve estar bem gelada. Felipe, mostra aqui a sua sunguinha. Uau, gente! Que personagens são esses? Só sei que tem animais ali, ó, e ele quis esse por causa dos animais, né? Uhul, aqui tem um copo desse de animais. Então a gente mostra um pouquinho de lá pra vocês. Até daqui a pouco. Né, Felipe? Dá bye-bye. Bye-bye. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora são 1h30 da tarde e aqui já está lotado de gente e o showzinho ali já começou. Vou mostrar ali um pouquinho pra vocês. Tá muito vento, então eu tô parecendo a louca dos cabelos, toda descabelada. Mas vamos lá. Mas o local aqui é bem legal, eu super recomendo. Tem um monte de aluga pra fazer, ó, esse barbecue aqui, house. Então você aluga e pode assar a sua carne ali. No nosso caso a gente chegou aqui de supetão, a gente não sabia que tinha que alugar, então já estava tudo lotado. Não sei também porque tem o pessoal aqui, ó, jogando vôlei e vários estudantes apareceram, então tá super lotado. Tem amigos nossos que moram aqui perto, então eles assaram a carne lá e trouxeram aqui, a gente armou a nossa mesinha e fizemos o nosso piquenique já com churrasco pronto. Você que vem, Jordão, fica aí. Opa, eu te achar, mandamos ver. Eita, tem salada. Essa área aqui, ó, é só pra, tipo assim, colocar barraquinha. Então, ó da hora, o pessoal trouxe várias barraquinhas aqui de camping. Um monte, um monte de barraquinhas aqui, ó. Só não sei se pode dormir aqui, eu creio que não. Tem pessoal fazendo piquenique, só tomando uma brisa. E olha a galerinha aqui. E aí, galerinha, o que vocês estão fazendo? E aí, Felipe, brincou bastante de baldinho? Sim. Né? Mostra aqui pra... Não, a gente não brincou. Mostra aqui pro pessoal. É um avião, né? O que mais? Outro avião. Uau, cheio de avião, baldinho, asinha. A gente também comprou bolinhas de sabão, que deu muita briga essas bolinhas de sabão. E as bolinhas de sabão. O que que tem lá no mar? O que que tem lá no mar? É um negócio. Olha, o último vídeo que a mamãe editou, eu achei que ia tremer demais. A mamãe tá desacostumada a fazer vlog. É, quero ver, papai. Quer ir com o vlog. Então, me desculpem se eu estou tremendo muito, se você passou mal assistindo o último vídeo que eu fiz com o Felipe lá na creche japonesa. E o Felipe quer ver o mar aqui, ó. Mar, mar. E aqui, olha, tem um espaço aqui tão lindo. O mais legal é esse aqui também, ó. Que, filho? Ai, que medo! Isso aí são boias. Não pode ultrapassar dali, sabia? É perigoso, porque ali só passa os barcos. Você sabia disso? Sabia? Olha lá, ó. A lancha lá, ó. Jet ski. Papai tá me corrigindo que isso é um jet ski. Tá vendo, vermelho? Tá indo pro lado de lá. Tá vendo? Olha lá onde a gente tava. Tá cheio de gente, ó. Os japoneses têm famas de ser frios no relacionamento, mas hoje em dia vocês veem muitos casais que são bem românticos. Os comportamentos deles estão mudando um pouquinho. Ainda bem, né? Isso é bom, porque isso vai refletir bem melhor no relacionamento das famílias, né? Porque se fala muito que as famílias de antigamente, as famílias japonesas eram realmente muito frias, relacionamentos de pais e filhos eram bem complicados. E hoje em dia eles... Quer tentar? Quer tentar o quê? Eles tendo esse estilo de relacionamento desde o namoro, quando eles casarem, eles vão ter uns bons relacionamentos em família. E isso é bom, não é, filho? Sim! Olha quanta florzinha. Nós estamos descabelados. Muito! Meu Deus! Meu Deus! O que um quer, o outro quer também, né? A Rafinha foi no pescoço do tio. Você queria ir no pescoço do papai? Que delícia! Esse menino é muito sem vergonha. Só porque a Rafinha está no colo, ele também quer ir no colo. Olha lá, a Rafinha foi no chão. Aí ele vai no chão. Olha só! E aí? Ai, que lindo! Olha vocês dois aqui, ó! O que vocês estão cantando? Cai, cai, malão! Cai, cai, malão! Cai na roupa pau! Cai na minha mão! Cai, cai, malão! Cai, cai! Cai, olha aí! Cai, cai, malão! Cai, cai, malão! Cai, cai, malão! Cai na minha mão! Não cai não, não cai não, não cai não, cai na voa do... Não é cair aqui na minha mão? Na época da tia era cair aqui na minha mão. Uhul, olha lá, olha lá. Ele tem que pegar a mãozinha assim, ó. Todo mundo dançando. Olha lá, olha os dois patetas. Vocês são dois patetas? Más. Olha aqui, Felipe. Ele tá chorando. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei. Se inscreva no canal pra receber todos os outros nossos vídeos. E é isso. Um beijo, até mais. Bye, bye. Dança, Felipe. Olha aqui, ó. Olha os seus cabelos. Olha. Uhul, tchau. Bye, bye. Bye, bye.